Depois de uma decisão no Tribunal Regional Federal do Estado de Goiânia, que determinou que em 60 dias, todos esses moradores que estão lá desde 1938 em Goiânia, chamado Setor Universitário, quadra 88, que todas essas 56 famílias serão despejadas ou se não incidirá sobre cada uma a multa de mil reais dia. Olha, são pessoas de pequena renda, são pessoas que a origem delas vieram todas na fundação da nossa capital em Goiânia e que receberam ali, à época, aqueles lotes para que elas se instalassem já como reconhecimento da atuação de todas naquele momento pioneiro de mudar a capital do Estado de Goiânia. Então, com isso, o que nós estamos assistindo é algo que é realmente totalmente injusto, desumano e, com essa decisão, nós queremos agora concluir esse processo definitivamente. A todo momento, eles fazem uma proposta para resolver, nunca resolvem. Agora, eu acredito que, com essa audiência pública e com essa situação sendo discutida e com essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral, Regional Justo Federal, nós poderemos conseguir, aí sim, por parte do governo ou da Prefeitura de Goiânia, uma permuta de uma área com a Universidade Federal de Goiás. Olha, não tem por que a Universidade Federal de Goiás instalar uma sede numa área que hoje é quase centro de Goiânia. É lógico que essa área deve ser dada em forma de permuta numa região específica, onde já é o campus universitário. Então, eu acredito que o processo é de uma solução fácil, só que existe uma omissão. O Estado responsabiliza a Prefeitura, a Prefeitura responsabiliza o Estado, o Estado responsabiliza a União, enfim, cada um quer transferir para outro ente federado a responsabilidade. E as pessoas que estão lá são realmente as que estão sofrendo nesse jogo de empurra-empurra. O reitor já se colocou simpático à tese da permuta e, como tal, vamos exigir agora que o governo ou a Prefeitura de Goiânia apresentem uma área e, a área sendo apresentada, nós imediatamente encaminharemos à Advocacia-Geral da União, que, aí sim, convalidará essa permuta e nós teremos a tranquilidade de 53 famílias que lá estão na quadra 88 do setor Universitário de Goiânia.